Tendo em vista a promoção da transparência e a boa gestão do erário público, a Universidade de Cabo Verde, em parceria com o Cofre dos Tribunais e o Ministério Público, estão a realizar uma ação de formação espacializada em prestação de contas e análise de dados. A iniciativa abrange 29 instituições públicas e 150 profissionais. Para um visto nas contas públicas é preciso fazer análise de dados e para isso os técnicos precisam estar munidos de ferramentas e conhecimentos que permitam avaliar a boa gestão e a transparência. E é neste sentido que a Universidade de Cabo Verde, em colaboração com os parceiros, está a ministrar uma ação de formação especializada em prestação de contas e análise de dados. No saber como uma instituição de ensino, queria trazer aqui uma formação para capacitar os técnicos, que são intervinentes diretos na prestação de contas, que possam ter uma conta mais transparente possível dentro das instituições que o Tribunal de Contas estabelece. Ora bem, nós, todas as entidades públicas ou públicas e privadas, devem fazer as suas contas, prestagens de conta do Tribunal de Contas. Então, para isso, têm que estar capacitados. Nesse âmbito, nós desenvolvemos não só os técnicos, também queríamos desenvolver também aos alunos do quarto ano que têm essa vertente de contabilidade, para que possam também saber como organizar as informações e tratar essas informações e prestar as contas em conformidade com a lei. Além das competências em transparência financeira, a iniciativa visa incentivar o desenvolvimento profissional, tendo em vista a uniformização das contas públicas. A prestação de contas é uma das formações que carecem toda a gestão pública, todas as instituições públicas, institutos públicos e também das empresas públicas. A parte network é que se tenhamos equipes de função pública, falhamos com só linguagem, que tenhamos a mesma comunicação, o mesmo dado, porque todos nós utilizamos o SIGOF como base de dados financeiro do Estado. Então, para que tenhamos uma prestação de contas segura e transparente, igual, e nada mais nada menos que fazer o convite para toda esta instituição dos Estados e criarmos essa network de sinergia entre as funções públicas. Para a próxima fase, os colaboradores almejam realizar um workshop sobre a prestação de contas e análise de dados destinado às ONGs e às câmaras de comércio. E aí